Sem muita derrota, Salmo 127 diz assim Segurança, prôncio, peridade, funcionidade, vem somente de Deus Se o Senhor não vai me ficar na casa, e vão trabalhar, se verificam Se o Senhor não guardar a cidade, e vão vigiar o sítio dela Inútil, pois será, não mandado de madrugada Repousar tarde, comer pão de dores, pois assim dar-lhe a seus amados o sono Esses que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre, o galardão Com frejas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade Bem-aventurado o homem que se enche dele, as suas ajalmas Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à volta Amém? Irmãos, você adora a Deus como você quiser Agora você vai prestar atenção que essas crianças vão cantar E entre no espírito de adoração adiante do Senhor nesta noite Amém? Amém 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 A minha volta se cair, deve ser linda, se eu pudesse eu iria calar, A minha volta se cair, deve ser linda, se eu pudesse eu iria calar, Eu limite tudo, outra força da vóv DF, Eu Facebook, já persegu 들어� rowan, se eu pudesse eu iria calar, A minha volta se cair, deve ser linda, se eu pudesse eu iria calar, A minha volta se cair, deve ser linda, se eu pudesse eu iria calar, Amém. Amém. Amém.